Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Quem ama de verdade quando bebe liga Fizemos nada, mas uma noite dessa resolveu sair Pramoso as amigas mais de rei Pra nós perco para que não voltava tarde No quarto da manhã, a família ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem senti saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Quem ama de verdade quando ele liga em jogo Fizemos sábios pra fazer uma noite dessa resolviu sair Clamou suas amigas mais direito pra nós o meu pai que não voltava tarde E quatro da manhã não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço atrasar e quando bebe não lembra de mim E nem sinto de saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não se encontrou Quem ama de verdade quando bebe liga Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não se encontrou Quem ama de verdade quando bebe liga em jogo Eu amo de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não se encontrou Quem ama de verdade quando bebe liga em jogo Eu passei no mato E quatro da manhã não me ligou e nem mandou mensagem E quatro da manhã não me ligou e nem mandou mensagem E quatro da manhã não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço atrasar e quando bebe não lembra de mim E nem senti saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não se encontrou Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não se encontrou Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, quase uma noite dessa resolviu sair Lá moço, várias amigas, mais direito, mas não é o pai que não voltava tarde Enquanto amanhã não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço atrasar E quando bebe não lembra de mim e nem sinto de saudade Tem alma de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um golo e outro já não sei contar Tem alma de verdade Outra noite pra casada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Palagra que não te esqueci Na saída vi o casal se beijando na rua Pareceu até nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci E até assustei o corpo Deixei cair na minha mão Ela rosei um beijando o outro sem parar Por isso liguei O melhor esquecer A última mensagem Acabei de riar O melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que ele tá melhor que eu Se beijando que deu dele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo E o Aitorante O meu rei Tá tudo na mídia Ih, vai o gol para a prata Está com a tabla negra Espado para o dono Passando Só tô vendo aqui pra dor Outra noite pra casada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Palagra que não te esqueci Na saída vi o casal se beijando na rua Pareceu até nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Que até assustei O copo deixei E caí da minha mão Era você Beijando o ojo sem parar Por isso liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de riar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa bobagem que você já leu E nota mais aqui o trouxa que cê viu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Pode no que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou beber Meu parceiro Meu parceiro vai morar Gol furioso Quem não tem parede não tem parede ou chamada para de tocar Eu faço a tarra com o meu sol Festa só acaba Festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Eu faço a tarra com o meu sol E você tá pensando que a festa acabou Só porque a banda parou de tocar Não se preocupe não Vamos lá Poxa eu vou ligar Meu parede ou chamada para de tocar E a festa vai continuar E o ventista é o garçom O capô do carro vai rir a mesa O desce, o whisky, o redbook O meu rigado, tudo beleza Mulherada já tá louca Em cima do paredão Pra todo mundo ver Totalmente sem nó A festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Eu chamo J.J.S. A festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamo os paredão de assim faça a festa A festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Eu faço a tarra com o meu sol Vai só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Lourinho eu chamo seu som Eu trago a carreta do rodinho Mas não vou ter som Eu quero ver a festa acabar E você tá pensando que a festa acabou Só porque a banda parou de tocar Não se preocupe não Vamos lá Poxa eu vou ligar meu parede ou chamada para de tocar E o franquicha é o garçom O capo do carro vai vir à mesa O desce o whisky e Red Bull O braço e gato tudo beleza Mulherada já tá louca Em cima do paredão Tá todo mundo ver A festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Eu faço a tarra com o meu sol A festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Eu faço a tarra com o meu sol Festa só acaba Festa só acaba Pra quem não tem parede ou chamada para de tocar Vamos, parede ou chamada para de tocar Estamos para o meu sol Chega no forró Peralguém saber quem é Mas quem ganhou O apelido de Dono de Cavalé Chegou no forro, pera alguém saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabareiro Chegou no forro, pera alguém saber quem é Mas quem ganhou o apelido de dono de cabareiro Chegou no forro, pera alguém saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabareiro Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, quem ganhou o apelido de dono de cabaret Só manda de carrão, só pra impressionar, me liga o paredão e bota o povo pra cantar Bota tudo de uísque, barra sem limite, pra onde ele chega, mulherê do rô Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, quem ganhou o apelido de dono de cabaret Ô Zadio, meu bem raiz Eu vou ser roubando o palha do velho do palha do palha do palha S.T.4, é o Londres, o Cadu da Míndia Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de dono de Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cabaret E ao comparo, me deu um paredom O meu aniversário E agora como é que eu estudo Agora como eu vou estudar Porque as noquinhas vão dar em casa Me chamar pra ligar o meu paredom Mamãe, eu sou formado em meio de Toma, duca, dança no posto Mamãe, eu sou louco em meio de esquina Toma, duca, dança no posto Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Toma, duca, dança no posto E gasolina Calma, junho Calma, junho Olha em casa, tá maior que eu estude Com o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredom O meu aniversário Agora como é que eu estudo Agora como eu vou me formar Porque as noquinhas vão dar em casa Me chamar pra ligar o meu paredom Mamãe, eu sou formado em meio de Toma, duca, dança no posto Mamãe, eu sou formado em meio de Porgullin Fogo Olha, bla, 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 bla Toma, duca, dança no posto E gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de Toma, duca, dança no posto E gasolina É que eu sou de corpo Uma correnta em corpo Ui, ui, companheiros É a mais tocada Onde a gente chega tá todo mundo tocando E quando eu toco essa daqui a galera é doida A música surgiu de uma brincadeira, Bordinho Eu lhe disse que eu ia fazer E deu certo, viu? É, digo assim É, digo assim É, digo assim Postaram um vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor Dentro de um ron Postaram um vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor Dentro de um ron Tudo fube Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Puta em Bra ... Tudo pude Vá, 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 vá Qual vontade Qual vontade Eu vou deixar o vídeo dela LONDINSEGEMEAS LONDINESEGEMEAS Bislado pro meu sapo O comentário da galera Todo mundo na bala Nesse vídeo dela Agora que esse satanê foi o que aconteceu Me sento com as amigas, pois deu este gostoso Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Eu vou ser Nilcinho, eu sou Paulo e ela Viu aí, Larinha, viu aí, Larinha 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 Vai tá no meu lado, eu comentário Outra galera, todo mundo tá falando Esse vídeo dela, agora que é 60 Depois do que aconteceu Me sento com as amigas, pois deu este gostoso Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Dá um lance só Interligue A internet oficial do Rio Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Me coleta a letra, que a mulher nada junto Galera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor E eu sou um cara bem dotado Contado de carinho, contado de carinho Contado de carinho, contado de amor Vem ver na minha cara, já sabe quem eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Me coleta a letra, que a mulher nada junto Galera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Me coleta a letra, que a mulher nada junto Galera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor Eu sou um prate de leite Parro de ato, de gatinha Pra matar a sua seita Me lambe, 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 lambe Me lambe, 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 lambe Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Me coleta a letra, que a mulher nada junto Galera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Me coleta a letra, que a mulher nada junto Galera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, mas sabe que eu sou E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, mas sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem a sul O picolé pra letra, que a mulher nada junto Valera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Eu sou de chocolate, doce que nem a sul O picolé pra letra, que a mulher nada junto Valera me sente, som é diferente E mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Eu sou de chocolate, doce que nem a sul Eu fiz de tudo pra nunca Mas não tem, deixa eu te contar Eu nos indimí e meus amigos na salada Eu tomando sorvete e eles bebendo canchaça Pois é meu amigo, baralho tem jeito não Menor mexer com o fígado do quei com o coração Meus amigos rodeiam, lá lá vingando dois Porra beber, tô solteiro de novo Meus amigos rodeiam, lá lá vingando Porra beber, tô solteiro de novo Meus amigos rodeiam, lá lá vingando dois Meus amigos rodeiam, lá lá vingando dois Meus amigos rodeiam, lá lá vingando dois Porra beber, tô solteiro de novo É que pode mais uma estrela da região, meu parceiro de mim Qual é o que? Eu vou fazer três vezes, eu estou aí Eu vou me sair a namorar Vou pra tentar me consertar Eu fingi tudo pra putar Mas não tem, deixa eu te contar Eu nos indimí e meus amigos na salada Tomando sorvete e eles bebendo canchaça Pois é meu amigo Me irá mexer com o fio É tudo bem no coração Meus amigos ontem Vá lá ficando doido Ô meu bebê, tô solteiro Meus amigos ontem Vá lá ficando doido Ô meu bebê, tô solteiro Meus amigos ontem Vá lá ficando doido Meus amigos ontem Tava ficando doido Ô meu bebê, tô solteiro De novo Me respeite Respeita pra casa do Rio e do Rogão Aqui é diferente, meu filho Vamos me forro Vamos fazer Ô meu bebê, tô solteiro Eu levei o camarote Devei o carro e vou sair Saí de Amarok Liguei pra Jack Liguei pra Dan Saí de Pará Saí de Pará Separo o ré de Burri O litro de ou de Bairro Senta aqui, vai no colinho de pai Senta aqui, vai no colinho de pai Senta aqui, vai no colinho de pai Eu levei o camarote, levei o calco e vou sair Vai de Amarok, cliquei pra cá, cliquei pra cá Saí pra jogar, separo o rético e o rio litrão de ouro e pá Já separei a nota de cê, levei o gato e levei o calco e vou sair Vai de Amarok, cliquei pra cá, cliquei pra cá Saí pra jogar, separo o rético e o rio litrão de ouro Vai do colinho de Paris, senta aqui 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 Senta aqui, senta aqui, no colinho de Paris Senta aqui, senta aqui, no colinho de Paris Eu faço a lença, ele é mal, eu tinha gostado de açúcar Oh, forrazão Uh, os caçaforram Eu faço a lença, ele é mal, eu tinha gostado de açúcar É, que faz barulho, eu ia... Ei, que faz barulho, eu ia... Ei, eita, porra, eu sou Rúdia, 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 Rúdia Rúdia, 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 Rúdia Eu sei que passo para e lembro de você Tem uma lindeira, não tem medo inteira Saio de casa esperando você me ligar E sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS de você Meu parceiro ídolo do barco da esposa O negócio é menos É, segunda-feira é sempre complicado A sua cara é no caminho do trabalho É bem que passo para e lembro de você Semana inteira Semana inteira Não tem bebedeira Saio de casa esperando você me ligar E sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou FDS, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar e esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS de você FDS de você FDS de você Em você Se quer cinema Sou seu pavete Se quer noite e balada Já tem teu prazer Ou quer ficar em Calamante Ou divide comigo O seu brigadeiro E na sua vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de ouro Eu sou o homem de uma só mulher É o parceiro O parceiro Pécio Cedrez Do Piauí O forrózão Galera massa O nosso nome é o parceiro Felipe Cedrez O Rinaldo O Rinaldo Já tem um terri O pepinho Que eu jamais lembro Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu susseguei Onde foi a despedida Da balada Dessa vida Eu susseguei Mudei a rota No meu stand Eu tava Bacurando Eu achei Em você Se quer cinema Sou seu papo efeito Se quer cruz de balada Já tem teu fazer Ou quer ficar em Calamante Ou divide comigo O seu brigadeiro E na sua vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de ouro Eu sou o homem de uma só mulher Os pedros de aspas Vai ver Golendo Paredão Ei Nascido Eu passei Tudo No Paredão Tão junto Na torcida Alisson Cedrez Forrózinho FG da mídia Tão junto Márcio Cedrez De Porto Piauí Eu sou o homem de uma só mulher Sei Que você tá mal acostumado Escapou, tá, esrola e não faz nada Se troca por amigos Te deixando me empurrada Sei Caiu a pista Você fez a escolha errada Longe de mim Não quero te induzir a nada Mas comigo Todo dia Vai ser Calam E eu não lembro E não entendo nada De mulher Só eu faço Do jeito que você gosta Garanto que pra ele Você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na fregada Pende rosa Só eu faço Do jeito que você gosta Ela toque pra ele E você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na fregada Meio de rosa E você tá mal acostumado Escapou, tá, esrola e não faz nada Se troca por amigos Te deixando me empurrada Sei Caiu a pista Você fez a escolha errada Longe de mim Não quero te induzir a nada Por mais comigo Todo dia Mas eu não lembro E não entendo nada De mulher Só eu faço Do jeito que você gosta Garanto que pra ele Você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na fregada Pende rosa Só eu faço Do jeito que você gosta Garanto que pra ele Você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na fregada Meio de rosa E eu vou dia Nove Dia dez de maio Pra fregada Do Rio E o nome do meu parceiro Neto Oliveira Pra meu parceiro Patrick Pega de São Paulo Eu sou Saraiva Top 11 Eu vou embora O meu parceiro Gol Furioso Eu abro os meus olhos E vejo na vida Um quarto ainda assim Do seu peço inteiro Tua marca de batom Não direita o meu É só Vem das remédios Onde você vê isso? Tô aqui na cara O cheiro A foto de Eu deixo as mensagens Todas no meu sangue Eu só tenho casamento Mas eu deixo em casa Depois Pois não consegui enchar E nos seus olhos Tô falando Que me faltou sincero E me entreguei tudo E nos terrenado Eu vou passar uma volta Que nas linhas da nossa E acaba com O que ficou na memória Vem do meu lado Vem, dois que tem Vem, meu bem Batem de um copo O cheiro Quer terminar A noite Vem pro meu lado Vem, dois que tem Vem, meu bem Uma vela E caracom Com ela, dois E mais ninguém Pra ser meu filho Essa é a pegada E nos meus olhos Só é Que me faltou sincero E me entreguei tudo E você treba Eu vou passar uma volta Uma ladrinha da nossa E acabatou E acabatou O que ficou na memória Vem, dois que tem Vem, dois que tem Vem, meu bem Além de um copo Cheio Eu quero Ferrar a noite Vem pro meu lado Vem, dois que tem Vem, meu bem Uma vela E caracom Vem, dois que tem Calma Juninho Calma Juninho Calma Juninho Fargo Marão Jérson Eu sou Louque Sebias Parece que o vento leva a notícia de mim pra você Parece que o vento entra a notícia de você Parece que as noites se torna mais frio E a trada das vantagens vem E chega e mostra o andar em mim O vento é asco das vezes que a gente rouba E quando é em força o mar do país Pois a verdade que sabe como é O porquê O porquê O pra que brilhar A gente se separa mais do casamento Como o que será, essa nossa história é uma maneira de amar Pra que brinca, a gente se separa, mas eu quero se deixar Parece que o vento, leva notícia de mim pra outro Parece que o vento, me traz notícia que você tá Parece que a noite se torna magia, mori Veio a danada da sombra de ver Chega e mostra pra tá aqui, saída O pé de minhas cruz, nas minhas que a vitriou E cada vez com o chamado pai, vai ao é Ele é de viva, se mandiza ser Se a gente se separa, mas eu quero se deixar Porque se esse sintoma é uma maneira Pra que brinca, se a gente se separa, mas eu quero se deixar Oh, porraza, porraza Oh, em um mix Calma, Júlio, Júlio Oh, lindos, sobe, calma, em dois, agora é revisão Oh, você é violenta, mas eu rezo isso tudo